O ex-campeão mundial de boxe, Mike Tyson, se envolveu em outra polêmica. Segundo o jornal Daily Star, o ex-boxeador teria oferecido o equivalente a 50 mil reais para que a gaiola dos gorilas fosse aberta e ele pudesse lutar contra os animais. A ideia de Tyson veio durante um passeio em um zoológico dos Estados Unidos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. É isso aí. É isso aí. Então, as nossas histórias são umotinho do mundo animal. É isso aí. 蛇 câmera, ser deMC metê-la uma nutrizão. É isso aí.